Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no ART JUS. E hoje o nosso convidado especial será o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de inscrever nosso canal, deixar aquele like e compartilhar com seus menores amigos. Isso deve ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, galera. Vamos lá? Lei 8.069 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das Outras Providências. Título 1. Nas disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. e ao adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4º Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende A linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A linha D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6º Na interpretação desta lei levar-se a um encontro os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Título 2 Dos direitos fundamentais Capítulo 1 Do direito à vida e à saúde Artigo 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmônico, em condições dignas de existência. Artigo 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1 O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Parágrafo 2 Os profissionais de saúde de preferência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Parágrafo 3 Os serviços de saúde onde o parto foi realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos de auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Parágrafo 4 Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5 A assistência referida no parágrafo 4 deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como às gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Parágrafo 6 A gestante e à parto-oriente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Parágrafo 7 A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8 A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Parágrafo 9 A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpéria que não comparecer às consultas pós-parto. Parágrafo 10 Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Artigo 8º A Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas, que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Artigo 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Parágrafo 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável, de forma contínua. Parágrafo 2º Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleto de leite humano. Artigo 10 Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a Inciso 1 Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Inciso 2 Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital, e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Inciso 3 Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Inciso 4 Fornecer declaração de nascimento onde constam necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Inciso 5 Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Inciso 6 Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Parágrafo 1 Primeiro, os testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada, de acordo com a seguinte ordem de progressão. Inciso 1 Etapa 1 A Fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias B Hipotireordismo congênito C Doença falciforme e outras hemoglobinopatias D Fibrose cística E Hiperplasia adrenal congênita A Línea F Deficiência de biotinidase A Línea G Toxoplasmose congênita Inciso 2 Etapa 2 A Línea A Galactosemias A Línea B Aminoacidopatias A Línea C Distúrbios do ciclo da ureia A Línea D Distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos Inciso 3 Etapa 3 Doenças lisossômicas Inciso 4 Etapa 4 Imunodeficiências primárias Inciso 5 Etapa 5 Atrofia muscular e espinhal Parágrafo 2 A delimitação de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho no âmbito do PNTN será revisada periodicamente com base em evidências científicas considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento do diagnóstico e do tratamento precoce, priorizando as doenças com maior prevalência no país, com protocolo de tratamento aprovado e tratamento incorporado no sistema único de saúde. Parágrafo 3 O rol de doenças constante do parágrafo 1º deste artigo poderá ser expandido pelo poder público com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4 Durante os atendimentos de pré-natal e de porpério imediato, os profissionais de saúde devem informar a gestante e os acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre as eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas no sistema único de saúde e na rede privada de saúde. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 8.069, que trata sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like para o algoritmo entender que o nosso canal é relevante. Até a próxima. Um forte abraço e bons estudos. Tchau!